Surra de santo. Surra de santo. Sabe o que eu acho muito engraçado? Eu acho engraçado que as pessoas que falam que, ah, meu orixá tá me castigando, ah, meu orixá tá me punindo, ah, meu santo tá me dando uma peia. Nunca é gente que tá fazendo coisa boa, já reparou? Nunca é gente que tá com os preceitos em dia, nunca é gente que tá com os banho tomado, nunca é gente que faz as firmezas. Aí o preto velho vira e fala assim, você tem que fazer a firmeza toda segunda-feira antes da gira, toda quinta-feira antes da gira, todo dia antes da gira, a firmeza é uma vela XYZ, é um banho XYZ, é uma comida XYZ, não pode comer carne, não pode fazer sexo, lalalalá. Aí o cara não faz. Essa firmeza não é porque o preto velho gosta de tomar café, porque enche a barriga, a ectobarriga dele. Não, cara, não é por causa disso. A firmeza é pra usar essa energia pra tu, é pra tu, é pra tu, carai, tu não faz. Aí o que acontece? Aí é como se tu tivesse uma casa com portas e janelas abertas, aí entra ladrão, entra barato, entra morcego, entra rato, entra tudo, e é OBVO, porque você deixou as portas e as janelas abertas. Você não fechou a sua energia, você não... Se você tá... Se a vela é dessa cor, é porque ela vai vibrar de uma energia tal. Se a entidade X pediu isso, é pra isso ter essa época. Se não é pra tu fazer sexo, é porque é pra guardar uma energia de um chakra X. Se não é pra tu comer carne, é por conta dessa energia, por conta do seu corpo, como o seu corpo reage. Ah, mas o cara pode comer carne, mas o cara não é tu, vela de Jesus. Presta atenção, cara. Se você tá fazendo as tuas firmezas, se você tá fazendo as tuas de chá, se você tá fazendo as tuas de banho, se você tá fazendo as suas coisas, presta bem atenção se você fala de surra de santo. Presta bem atenção. Só presta bem atenção. Sabe? Faça essa análise. Analise. Se toca, cara. Se toca. Pensa bem em você. Se você tá com suas firmezas, se você tá respeitando suas entidades, se você tá cuidando do seu PG, seu Congá, o seu altar em casa, se ele não tá virado de cabeça pra baixo, com teia de aranha, com os caralhos, você tá cuidando da sua casa espiritual? Pergunte-se isso. E aí depois você fala de surra de santo.